Vai, 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 vai Vai devagar menina Em cima da piroca Senta, vai, me xiga Eu sei que você gosta Rebola na pica De um jeito bem gostosinho Se tu falar que é viz Eu vou te, vou, te, vou, te, vou Tirar seu cabacinho Eu vou passar O piro na novinha Eu vou sarrar Enquanto tá apertadinho Eu vou passar O piro na novinha Eu vou sarrar Enquanto tá apertadinho Vai devagar menina Em cima da piroca Senta, vai, me xiga Eu sei que você gosta Rebola na pica De um jeito bem gostosinho Se tu falar que é viz Eu vou tirar Vou, te, vou, te, vou tirar Seu cabacinho Eu vou passar O piro na novinha Eu vou sarrar Enquanto tá apertadinho Eu vou passar O piro na novinha Eu vou passar Enquanto tá apertadinho Enquanto tá apertadinho Vai devagar menina Vai devagar menina Em cima da piroca Senta, vai, me xiga Eu sei que você gosta Rebola na pica De um jeito bem gostosinho Se tu falar que é viz Eu vou, te, vou, te, vou, te, vou, te, vou Tirar seu cabacinho Eu vou passar O piro na novinha Eu vou sarrar Enquanto tá apertadinho Eu vou passar O piro na novinha Eu vou sarrar Enquanto tá apertadinho Vai devagar menina Em cima da piroca Senta, vai, me xiga Eu sei que você gosta Rebola na pica De um jeito bem gostosinho Se tu falar que é viz Eu vou tirar Vou, te, vou, te, vou tirar Seu cabacinho Eu vou passar O piro na novinha Eu vou sarrar Enquanto tá apertadinho Eu vou passar O piro na novinha Eu vou sarrar Enquanto tá apertadinho O piro na novinha O piro ta O piro na novinha O piro na novinha O piro na novinha É o piro na novinha Só Gracie Trigo vo 05 O piro na novinha O piro na novinha Aco O piro na novinha O piro na novinha Que